Bom, vamos sair daqui, só que aqui nós vamos ter mais complicação, agora vamos estar meio zoado aqui, olha o que vai aparecer, essa criatura aqui, essa criatura vai ser o seguinte, tá vendo esses, ó, onde eu tô atirando, tem quatro dessas imagens aqui, atira e tá, você vê que tá fazendo aquele, como é que chama, esses eco aqui, esses sons, né, quando tiver bem, mas bem assim, alto esse som, você lança corda naquelas alavanca ali, ó, que tá fazendo aqui, ó, pra você ver, ó, mas essa criatura tem que tá perto, aí você abaixa, essa, tá, essa gaiola, tem quatro, só que essas gaiolas vão ter que explodir, vai dando tiro primeiro, quando o monstro abaixar, você tenta abaixar a gaiola, o problema é o seguinte, você tem que estapar do monstro, opa, de novo, ó, quando ficar o som bem agudo mesmo, você, com essa vibração toda, você abaixa, o negócio, aí, ó, deu certo, aí, ó, deu certo, então, tem que fazer quatro vezes isso pra matar esse monstro, só que ela vai perturbar, né, então, se a primeira coisa que você faz fazendo, é, 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 fazer barulho, vibrou, vibrou o suficiente, lança corda e puxa, vamos ver, deu suficiente, oita bagaça, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa, é, essa, é, essa criatura aqui, tá meio enjoada, né, só uma, aí, ó, vamos abaixar, vamos tentar abaixar, aê, mais uma, falta mais duas agora, aí, vou correr pra lá, porque se a gente ficar muito no nariz dela, aí, não consegue pegar bem, vai fazendo um eco, vai fazendo um eco, lança a pardinha, puxa, aí, falta só uma, é isso, você vai ter que fazer, vai fazendo isso, e o detalhe, essa criatura aqui, tem que estar perto, do lado da, da imagem que você, tá atirando, ó, que nem agora, agora é aproveitar, e puxar, já era, pronto, ó lá, o que o que nós vamos fazer é, sair fora desse lugar, pra isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos pular dentro da água mesmo, tá vendo, ali tem a, saída, é, vamos pular, e seguir caminho pela, pelo corpo da criatura mesmo, a gente pode subir por aqui, isso, agora vamos pra lá, ao corpo da, 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 sei lá o que que é esse monstro aqui, vamos, vamos, e, esse, essa parte aqui pra posicionar a mão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vambora, se embora aqui, tá, graças a Deus, tá indo tudo certinho, eita, ó, mais um negócio, nós vamos colocar nosso gancho, opa, até com uma impulsão, ae, cuidado aí, isso, isso, mais um pouco, vamos lançar pra cá, tamo indo, tamo indo, cuidado com os barrancos, já pula, e continua, e caramba, setinha pra cima, setinha pro lado, e, setinha pro outro lado, pronto, mas, fica na cabeça da, da muquilana, da bicha ali, ae, mulher, tá conseguindo a raça mesmo, e, e o monstro, já se assentou, é, lara, fica de olho, que, já viu, né, então, o que que a gente faz, bom, a gente tem que, passar do lado desse portão aqui, já, atira na corda ali, pra, pra corda ficar livre, sobe, por esses, escudo que tem aqui, e tenta pegar, a corda, caramba, errou, sobe de novo, aí, aí, certo, deixa eu virar pra cá, isso, acho que essa altura, tá bom, lá da, aquela plataforma, balanga bem, balanga, aí, pronto, agora, abaixa essa, alavanca, vai abrir essa tela aqui, beleza, jóia, vamos descendo, e, o que que tem aqui, mais uma alavanca, joia, 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 ai, 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 bom, vocês lembram que eu tinha falado que vocês vinha machucar, né, um pouco, e, pior que não tinha nenhum sangue aqui, que eu, que eu tô lembrando até agora, viu, eu tô com, se marcar, eu tô com, um tipo de sangue, eu não tenho nem, em reserva, então, vamos morrer no espetáculo, vou pegar essa, caixa aqui, colocar aqui de novo, será que, será que é gripe, será que dá certo aqui, meu pai, tá vendo, olha, como, o que, o que, o que eu perdi, ai, não, ai, ai, vamos puxar a corda, da hora de novo, então, vamos parar aqui da hora, vai, e, vamos empurrar, esticou esse tiquinho de sangue, não sei não, se eu consigo passar essa fase, então, é assim, coloca sempre debaixo das lâminas, cuidado, pra você não se exportar também, pra você passar direto, de repente, né, ai, ai, já, quietou, essas lâminas, passar pra cá, ai, opa, guarda, ai, fica falando que é aqui, cara, vamos lá, vamos lá, o que, que nós, faz, faremos agora, ah, tem mais, tem mais, tem mais guarda, vai ser guarda, vai ser guarda, vai ser guarda, eu posso ir pra aquele lado, estou colocando essa, opção aqui, esse privalinho, então, vamos porra pra cá, ai, subindo, pouco pra cá, uma granada, e, um sanguinho, pra melhorar, né, e por aqui, vamos adiante, ó, aqui, que não, é, deixa eu ver qual lugar que era mesmo, é, isso mesmo, por aqui mesmo, rapaz, como a gente dá a volta, cara, vai, 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 atirar pro seu pai, rapaz, a gente lê do outro lado, vou, vou meter bala negrinha, pode atirar aqui pela grade mesmo, uma granada, pra ver se ele fica esperto, olha aqui, que lançamentinho, hein, lá, tá feio que é, na raça mesmo, cadê o outro, tá meio difícil de achar os caras aqui, bom, agora é a hora da, dar um sobrebeágua, eu vou ter que passar por esses pontos, vou usar a velha, a velha, essa caixa, mitálica aqui, e vou levar, até onde lá, na casa da marina, pegando com calma, pô, se eu pedir um jeito do outro, acho que eu vou atirar um, um sangue mais ou menos, viu, eu não tenho pra repor agora, pelo menos, nessa tentativa de, de pular aqui, mais um pouco, mais, aí tá bom, pular naquela parte, que não tem fogo nenhum, isso, aí, e, caramba, vamos de novo, né, ai, 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 mesmo esquema, deixa eu ver, ai, de novo, esse cara aqui, não tem ele, do rio que só tem ele, mas, tá lá, ai sim, agora, facilito mais, eu vou tentar, de novo, com aquela caixa aqui, pra pular perto da labareta ali, pra mim, subir em cima, pular pro outro lado, será que dá, mais um pouco, vira assim, é só empurrar, aí, no meio do fogo, dá uma corridinha, e eu vou pular assim, ó, fazer agora, assim, lá pros lados, não vou tentar fazer, direto, não, principalmente nessa travessia, se você pular de frente, o risco de você chegar lá no fogo, é maior, opa, puxar, a gente vai se queimando mesmo, não tem como, e agora, vamos fazer aquele mesmo procedimento, rapaz, o que fazem, vamos lá, isso, aí tá bom, tem um, uma parte tá, apagada aqui, vamos puxar nossa grade, pra onde a gente for, ele tem que levar nossa grade, pra pelo menos subir em cima, e ver se dá um pulo legal, aí, peraí, nós vamos descendo de novo, fazendo aquele carinho, entrou, onde tem o guarda ali, né, que a gente morri aqui, também, eita, mas sim, a imensa, tá muito fraca, nunca, nunca, a alavanca, que nem esse guarda, que escafanda lá no, o, 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 abatou, tá, agora, vamos lá do outro lado, todo cuidado do mundo, pra não cair nessa água quente aqui, fervendo, isso, seguindo em frente, tem mais caminho aberto, tem, parece que lugar, longo, hein, já vi aqui, sim, cadê, tem mais, tem mais, tem mais cara aí, acho que não, né, então, vamos embora, vamos subir nessa plataforma aqui, e, pra arriba, apertar o botão que tem nela, e vamos que vamos, rapaz, opa, tem cara aqui, a minha tirana, peraí, é, cara, vai dormir, meu, bom, agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar nossa corda, pra aquela, pra aquelas partes ali, ó, onde, a corda, a gente se acostumou, que a corda, se apega, né, vamos lançar um pouquinho, a plataforma, e quando chegar perto da escada, a gente pula, opa, com cuidado, não cair embaixo, e, opa, e, 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 e não, hein, aí não, vamos tentar, vai, vai, tentar matar esses caras, cara, é, eles atrás, esses pitbull aí, também, dá licença, ai, meu, olha ele, rapaz, tá louco, hein, isso, bom, ó, ó, o pitbull aqui atrás, não, cara, eu não me levei, você não, cara, opa, mais, guarda, mais, tome guarda, o pitbull aqui, e a 2, putz, 2 não pega essa mulher aqui, mais um checkpoint, bom, aqui, e onde nós, então, vai dizer que é essa, empilhadeira, né, não, acho que é a cidade, ao lado que tá, vambora, continuando, passa por esses buracos, eita, vaca, tem mais um, olha lá, o negócio é granada, aqui é com granada mesmo, com esse escudo deles aqui, eu taquei errado, aqui, o cara tá, aí, agora vai, ae, meu, sobrou nem, nem pedacinho, vamos seguir reto, por essa, por essa corredora aqui, subi a escadaria aqui, opa, tem mais gente, aí já segura, esperando pela gente, tome, tome rapaz, aonde nós vai agora, aonde nós vamos, aqui ó, acho que nós já estamos saindo, aqui é a porta do galpão, ah, tem cara aqui, sai, fora, eita, olha lá, tá aí os dois aí, os dois aprisionados, vai lá ver o que, o que tá acontecendo, vai lá, entra aí, isso aí, nem, nem, não sei se fica, opa, porra, tá louco, ela tá perguntando se, eles não mexeram no cartão de crédito deles, e o Alisson tá falando, não, que eu não tô acostumado com essa rotina, tal, bom, ela tá fazendo, ó, fim de papo, e vamos pra casa, e é isso meninos, essa fase terminou, e da próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai se encontrar, sabe onde? No Nepal, então, fica aí, até a próxima, e fui meninos! E aí